A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Feche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo, deve me largar E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que é possível E a gente fez amor, como se fosse Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo Como se fosse o último pedido Feche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo, deve me largar Onde estão as mulheres dessa noite? O embaixador, o embaixador E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Feche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo, deve me largar As embaixadoras Tira pra cá, tira pra cá E quando eu decido Pra cá, tira pra cá, tira pra cá, tira pra cá E quando eu decido Do que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir isso Amor do tanto que cê sabe fazer Mas você vem e vai E eu quero dar algo mais Este lado vai Sempre caminho Que eu sou o que me sofrido Que eu tenho Oh, bebê Let's go Sempre caminho E me iludindo Que eu fico nu Fico nu Parque ainda E eu fico nu Fico nu Parque ainda E sei E eu fico nu Fico nu Parque ainda Fico nu Fico nu Fico nu Amém